Na cantada se garante, quero ver, quero rimar Vamo ver se tu aguenta daqui a pouco me pegar Bora, vai! Puta que pariu, se Jake pistolão Será que ele é do tamanho do que tem dentro do calção? Eu sei Esse meu amigo é quente como óleo Quando ele foi batizado, foi batizado no petróleo Esse é o CJ, filho de satanás Mas o nome dele é vulgo de gotinha da Petrobras Foi mal o CJ, leva mal na roupa Foi mal, mano, foi mal, é zoeira, velho E aí E aí E aí E aí